Aplausos Por fazer A casa do banho Perguntar as horas ao estranho Tens medo de ficar para dia Habitualmente Pensa-se só Com oível É como vir Vivir com mais gente Salto-se uma madeirada, que quero ver a tampoada, enquanto eu vou fugir para a estrada, dançar com o dia melhorada, saber se digo ou não digo, com medo de perder comida, e atratir de cima a baixo, e parar no teu ombligo. Frequentemente dançamos a sol, dança-se, fica-se sol, habitualmente vamos solos, dança-se, dança-se, sol, sem que me vá, dança-se, sol. Dança-se, fica-se, sol, com medo de perder comida, Se vivemos a sol, dança-se, dança-se, não só, dança-se, não só, até dançamos nós. Aplausos 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 Aplausos